Sim. Boa tarde. Dona Maria da Graça. Sim. Olá, fala o Inspetor Mendes. Estou a ligar aqui do Serviço de Estrangeiros e das Fronteiras de Portugal. Ora, eu estou a ligar pelo seguinte. A senhora, quando é que se podia apresentar aqui? É que nós temos aqui uma notificação para a senhora e precisava de falar com a senhora. Mas sobre o que é? A senhora esteve emigrada em França, não foi? Ah, sim. Estive-se há alguns meses. Sim, sim. E veio há cerca de 3 anos novamente para Portugal, não foi? Sim, estive lá há 9 meses. É que nós temos aqui uma notificação que tem a ver com os atentados terroristas e nós temos aqui a indicação que a senhora teve uma dessas pessoas alojadas na sua casa e eu precisava de fazer aqui algumas perguntas à senhora. Mas eu ia, tinha que me deslocar a Londres? A senhora tem que vir. Ora, deixe-me ver. A senhora vem à nossa delegação de Faro, pode ser? De Faro? Vocês estão enganados? É assim, a Faro e o Maurinho do Castelo, como é que vão provar-o? Pois, mas vai ter que ser, porque senão eu vou ter que mandar a GNR ir à casa da senhora buscá-la. Mas porquê não estou a perceber? É eu isso. Portanto, nós temos aqui a indicação que a senhora deu guarida, cedeu-me um espaço da sua casa. Quando esteve em França, alguns terroristas os tiveram envolvidos nos atentados. E a senhora vai ter que prestar declarações. Mas não estou a perceber nada, sinceramente, não tenho nada a ver com isso. Pois se tem... Você tem certeza que está a falar sério? Você não é brincadeira? Não é brincadeira. Eu sou a Dona Maria da Graça, certo? A senhora... E mais que você tem que dar o nome inteiro, desculpa o lá. Olha, eu não lhe vou dar o nome inteiro por telefone, como deve compreender. A senhora tem... Olha, a senhora é mãe da Rafaela e do André, não é? Sou. Muito bem, então é a senhora. Não há dúvida. Portanto, a senhora vai... Oh, mas você está a brincar comigo? Você conhece o algum lado? Você está a falar assim... É se você quiser... Mande-me uma GNR, porque assim, eu não conheço a GNR de nenhum. Vou tentar-me falar aqui, ó. Mas tudo bem, eu vou mandar então a GNR de tê-la. A senhora prefere dessa forma e eu mando-me a tê-la. Mas porquê? Você está bem? Você está a brincar comigo? O quê, ó? A minha senhora... A senhora faz o juizinho. Oi, senhora. Por amor de Deus. Oi, senhora. Olha só que estive em França, você é detida. Por favor, você está a brincar comigo? Está a brincar comigo? Está a estragar-me o dia? Mas o que é? A senhora faça o favor de ser educada, que eu estou a ser educada consigo. Está bem? Ah, mas você está bem? Você nem sabe o meu nome completo, que eu estive em migrada. Mas eu tenho a ver com os atentados e o que é. Você acha que eu sou a árabe, sou a terrorista, sou o quê? Não sei. Eu estive vivendo em casa, estive há alguns meses, mas a senhora... Sim, a indicação que eu tenho aqui é que... Mais alguma vez eu ia pensar, mas se tivesse o dinheiro, vá bem ao comboio. Olha, a senhora recebeu o dinheiro dos terroristas, é a indicação que eu tenho aqui. Portanto, o senhor, ó, vem cá, vem... Olha, você está a brincar comigo, não está? Não estou não, senhora. Olha, até logo. Olha, até logo. Olha, a dona Maria da Graça. Está bem? Eu vou mandar... Eu vou mandar de ter... Está-me a ouvir? Eu vou mandar de ter a senhora e a senhora vai... Olha, desculpe lá, eu vou telefonar o meu advogado e você contato-me outra vez mais logo. Está bem? Não, senhora. A senhora vai-me dizer, por favor, onde está, que é para eu mandar, então, a GNRI, pode ser? Ai, você nem sabe onde é que eu moro. Por amor, você está a brincar comigo. Eu não lhe disse. A senhora mora em Nova Alvarães, certo? Entendo. A senhora mora em Nova Alvarães. Portanto, eu sei onde a senhora mora. Nova Alvarães. Olha, olha... Olha, desculpe. Olha, tu não sei que estou a trabalhar, por favor, que eu não estou vendo. Você está aí a gozar com a minha cara. A senhora trabalha na Cristiana? na Lima, correto? É aí que a senhora está aí que eu mando a GNR. Oh, já estou a perceber. Isso é uma brincadeira. Está bem. Esqueça. Está bem? Diga-me lá... Oh, Alvarã. Diga-me onde é que a senhora está, por favor. Estou a me tufundar. Estou a brincar comigo. Socorro. Eu não estou a brincar com a senhora. A senhora albergue terroristas lá em França. Portanto, a senhora faça a favor de me dizer onde é que está. Pode ser? Olha, tchau. Olha, boa tarde. Sim, quando quiser, manda a GNR. Está bem? Tchau. Até a próxima. Diga, faz favor. Olha, é outra vez o inspetor Mendes. Então a senhora desliga-me o telefone. É, o inspetor Mendes. Eu estou a trabalhar, senhor inspetor Mendes. Está bem? Sim, mas isso... Está bom? Mas a senhora não me volta a desligar o telefone, está bem? Está bem? Olha, você paga-me um bilhete para ir para a Farc ou eu vou apresentar-me em Farc? Mas eu tenho que ter tudo pago. Está bem? Mas quem lhe paga? Não vou ser eu. Tome nota. Ah, não vai, se eu vou. O que é para quem vai pagar? A minha patrola? Não, a Sandra Lima é que telefonou aqui para o programa dos apanhados. Ah, que graçazinho. Ai, meu Deus, pá. Ai, eu estive a ficar terrorista. Por amor de Deus. Estou a falar com homens, estou. Sim, sim, sim. Olha, nem ouço bem. Está aqui já se está a fazer eco. Está a ver? É o terrorista. Ainda me tem uma bomba. Ai, a Sandra Lima vai dar um pelo. Ai, que nervos que me mete, pá. Está bem, pronto. Olha, desculpa lá qualquer coisa. Está bem?